O K2 já está tendo contato. Salve, licença. Só viemos para um contato com os espíritos aqui. Saudação já, né? É verdade. E vamos fazer um Spirit Box, que é o momento assim onde a gente vai conseguir um contato com os espíritos, com as almas. E para a gente é muito importante isso, porque através do Spirit Box a gente consegue muita comunicação. E para a gente é muito importante. A visão noturna está aqui, aqui em cima. Só mostrar aqui. Uma visão noturna eu já deixei aqui. Vou até deixar ligado já. Aqui já está funcionando. A visão noturna vai pegar alguma coisa no escuro. Pode baixar um pouco o LED? Tem outra visão noturna. Tem outra visão noturna. Tem outra que tem que ligar, né? Uhum. Vou deixar o K2 aqui então. Deixar a lanterna aqui também. Quer vim filmar aqui? Quer vim filmar aqui? Vamos lá. Deixar o K2 ligado. Que a gente escutou fora das câmeras. Que deixou gente com bastante medo porque... Bastante. Foi um grito de mulher. Foi um grito de mulher. Foi um grito de mulher. E cemitério. Eu vou deixar aqui... A gente está acendo a vela, Rafa? O que você acha? Acendeu? Vai chamar todo mundo aqui. Vai. Tenha certeza? Eu acredito que seja bom. Vou deixar o gravador aqui. Estou acendo a vela. As almas e espíritos que estão aqui no local. Agora eu convido vocês a fazerem um contato com a gente aqui no local. Queremos uma comunicação com os espíritos. Somos pessoas do bem. Só queremos uma comunicação. E agora a gente começa o Spirit Box. Momento... Momento... De... K2... Caramba, mano. K2 já começa a acionar. E a gente vai fazer... Spirit Box. Convido a todos os espíritos que estão aqui nesse cemitério agora. Para uma comunicação ou manifestações. Se vocês... Se existem almas aqui ainda perdidas. Ou que necessitam de ajuda. Eu peço que vocês possam caminhar pelo cemitério nesse momento. Que vocês possam andar... Por aqui. Para mostrar que vocês estão aqui. Que vocês... Talvez não conseguiram uma passagem para um outro... Aqui, Rafa. Tu escutou? Mas que andou? Uhum. Calma, Rafa. Nossa. Talvez vocês não conseguiram uma passagem para um outro mundo... E ainda vagam... Por esse terreno sagrado. Aí eu peço para que vocês agora... Estão me arrepiando todo. Para que vocês possam circular pelo cemitério. Eu estou muito nervoso, mano. Por quê? É a primeira vez que eu gravo um cemitério. Primeira vez? É. Estou percebendo se está bem diferente. Cara... Eu sempre que eu gravo cemitério... Eu me arrepio todo porque... E a quantidade de tubo de criança que tem aqui, cara. Bastante. Bastante. Que isso está bem bonito. Tá bem, Rafa? Tô. Só um pouco de agusismo mesmo. O cara pode acontecer a manifestação, cara. Aguenta aí. Vamos lá, vamos ficar firme. Galera, o Spirit Box vai começar agora. Nesse momento, os espíritos. Olha a vela. Não tem vento. Não tem vento nenhum. Olha essa outra vez, seu isolado. Nesse momento, tá tudo muito sensível, gente. Então, a comunicação agora. Nossa. Cachorro, gente. Você viu? Que esquizinho. Escutando voz, mano. Nossa. Que esquizinho. 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 com quem falamos aqui no local temos almas presente aqui no cemitério com todo respeito viemos para uma comunicação eu sou sandro na câmera está o rafael queremos um contato com algum espírito aqui morador do cemitério acionando pra caramba se algum espírito quiser uma comunicação agora nesse momento estamos aqui dispostos para esse contato olá 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 temos algum espírito aqui no local você já está fazendo contato com conosco nesta madrugada quem é você quem é você pode falar seu nome cléber cléber tudo bem boa noite cléber você você é uma alma está aqui no local você é uma alma está aqui no local você está vagando aqui no cemitério por qual motivo por qual motivo você está vagando aqui no cemitério me perdi você está perdido por que não encontrou a luz não encontrou o caminho é isso nunca encontro nunca encontro meu caramba mano que aperto que me deu no coração cara eu sinto muito por você ter se perdido no local após a morte você se perdi ficar aqui no cemitério talvez você esteja agarrado a muitas coisas materiais talvez a família você já conseguiu repensar isso meus filhos meus filhos ele está pegado aos filhos tá mas você consegue ver se já viu alguma vez os seus filhos depois que você faleceu você conseguiu cara ele não conseguiu ver os filhos depois que ele faleceu então o que eu posso dizer para você é uma palavra de conforto seus filhos devem estar bem você precisa migrar você precisa você precisa prosseguir o seu caminho espiritual o plano maior que existe entre os dois mundos talvez a gente não consiga entender nesse momento mas você lá no fundo você sabe que você deve prosseguir compreende? você compreende o que eu estou falando? sim 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 eu acho que você deve encontrar a luz encontrar o seu caminho seguir o plano eu estou arrepiado eu vi uma luz piscando perto da câmera de visão noturna perto 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 piscou uma luz uma luz muito pequena eu não sei sim sério cara desculpa estou de costa da câmera mas com uma luz aqui ó tá ligado? não é da câmera bem na polar da câmera sei lá vamos ver as câmeras estão gravando isso aconteceu uma coisa não é que ela não tem a relação está de lado está de lado não tem vento não tem vento eu aqui eu aqui quem está aqui é o Kleber ou é outra alma? sou mulher sou mulher sou mulher você é uma mulher você tem algum nome que você possa contar pra gente você é permitido você falar seu nome aqui? sim sim eu gostaria de saber o seu nome você pode contar pra gente qual é o seu nome? qual é o seu nome? Roberta Roberta não sei se eu ouvi que nem o Egito do Rafael bem, bem o Egito não sei se eu ouvi não sei se eu ouvi não sei se eu ouvi o cara não sei se eu ouvi o cara o cara jogou uma pedra mano no túmulo foi audível? foi eu ouvi cara você escutou? ô Roberta ô Roberta você pode falar seu nome você pode me contar um pouco de você quantos anos você tem? quantos anos você tem? o reflexo da vela 25 25 25 25 25 anos nossa você é tão jovem Roberta o que aconteceu com você? você lembra do seu falecimento? um acidente um acidente caramba que forte eu to me sentindo mosteado cara eu também Roberta você além de você ser muito jovem você se acidentou né deve ser ele ter cheio na BR foi com um carro? foi com um carro? UNO UNO? o nome do carro? foi um UNO? daí a sua morte você ficou apegada a família alguns bens materiais eu quero quero minha casa quero minha casa mano do céu cara meu fonteiro mano Rafa do céu cara que forte essa frase aí cara me arrebentou cara gente quem que não é apegada a sua casa quem que não quem que né depois de falecido né cara família né cara o sofrimento dessas almas aqui né é muito grande cara eu sofro eu sofro meu deus cara impressionante esse firtbox mano o medo que passa pra gente aqui também é muito grande porque a gente ta conversando com espírito cara né é uma coisa muito louca um aparelho poder trazer uma trans comunicação cara isso deixa a gente até com uma sensação aqui assim que eles estão aqui perto cara simplesmente isso né isso é verdade Roberta eu vou orar por você tá eu sei que você se acidentou você de repente você consegue lembrar o ano de tudo isso? consegue lembrar o ano em que você estava antes de falecer antes de falecer fala pra gente 2003 2003 bem recente muito gente do cara Roberto sendo muito pro teu falecimento eu sei que deve ser deve ter sido um choque né pra você e pra sua família mas a vida prossegue o plano espiritual prossegue a gente tem que continuar cada um vivendo em seu plano tenho certeza que a sua família está bem nossa cara não para de ouvir andando ali que negócio em cima do muro acho que é um palanque né cara nossa eu devia um susto chegando a cabeça cara eu uso o livro quero sair quero sair não você não deve sair você não vai conseguir sair daqui com certeza tem um guardião né cara você tem que se desgarrar desse pensamento pra você poder viver em paz você sabe disso se não você vai ficar aqui por muitos anos se não você vai ficar aqui por muitos anos meu deus irmão tá chorando ó tá chorando ó meu deus rafael cara do céu mano vê lá do fundo rafael ah mano voando você escutou? você escutou? rafael o choro veio aqui ó mano você escutou cara escutou né escutei cara tá muito nítido mano rafael nossa cara cara que loucura que a gente tá fazendo assim o choro veio daqui rafael cara cara tem túmulo aqui ó no chão cara você escutou o choro era da mulher? será que era da Roberta? mas aqui tá muito antigo né pra ser dela né é é meu deus que loucura a gente tá fazendo assim né eu sei que você tá chorando eu sei que você tá chorando você tá precisando de ajuda? você me deu pra cá 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 e porra só tá andando? se aproxima aqui de mim fazendo favor nossa mano cara no vermelho rafael olha isso mano meu deus meu deus cara tá aparecendo aqui os túmulos rafael tá aparecendo tá? ou tá escuro? mostra os túmulos cara olha que tem túmulo no chão cara isso aqui é muito antigo cara isso aqui é coisa de quase cem anos pra mais mano tá vendo aqui? tá vendo aqui? sim tem bastante túmulo no chão nossa cara escutou o grito cara cara tá fuso o grito ah mano você tá louco? caramba você escutou o cara? coca cara vacilo desculpa o padrão mas você escutou o grito cara? grito do nosso lado você tá louco mano Nossa, mas isso aqui tá com medo, mano, aconteceu isso ainda Isso tá louco, cara Gritou ali Nossa, mano Vamos embora, velho Esse meter é muito perigoso, mano Cara, tem um lugar mal desesperado, hein, mano Meu Deus, cara Tá chorando Tá chorando, mano Você tá escutando? Meu Deus, mano Gente, já guardamos todos os equipamentos, tamo indo embora Entrou o Rafael que veio a primeira vez e eu acho que já deve estar Isso sim, olha, cara, meu coração tá na boca Eu já tinha um vidro já, cara, em cemitério isso Choro, né, pessoa agoniada, cachorro As velas vão ficar lá mesmo? Eu vou deixar a vela, mano Vamos lá, Sandra Tem outro livro Já pediu licença, já rezamos e agora vamos embora porque Cara, cemitério é cemitério, cara E o que a gente ouviu ali Por isso que eu digo, cara, eu tento vir em cemitério e contar essas coisas, cara Eu só queria fazer um espiritismo aqui de boa Eu não queria estar ouvindo um espírito chorando Isso aí mexe com a gente, cara Eu acho demais Vamos embora o Rafael aqui Foi muito, foi muito demais, cara Eu tenho um coração E aí E aí Tchau, tchau.